Olá amigos, eu sou João Vicente, fazendo mais um vídeo aqui para os amigos e estou aqui na Brás Flores, no Núcleo Bandeirante, né? Com essa visão maravilhosa aqui desse P e vim comprar aqui algumas plantinhas e vou estar filmando aqui para vocês, tá bom? Fazer uma filmagem, tentar ser rápido, nunca consigo ser rápido, né? Então é isso aí, Brás Flores, aqui no Núcleo Bandeirante, está ali o telefone, endereço, tudo. Então vamos lá, continuando aqui. Aqui eu estou com a minha filha ali, vocês ainda não conhecem, essa é a Priscila e aqui é a Caleb. Caleb já está grande, Caleb aqui ó, não pode ver água, que está querendo mexer com água. Pega ele, Sila, vem. Vamos lá, Caleb, vamos ver. Muito bem, gente, vou entrar aqui na Brás Flores agora, mostrar para vocês as suculentas, mostrar para vocês as rosas do deserto e mostrar também bonsai e um montão de outras plantas. Fiquem comigo aí que vocês vão gostar, tá? Muita coisa linda aqui, muita novidade. Aqui, gente, estão tão suculentas, essas pratoleiras aqui todas são suculentas. Hoje está bem abastecido, a imagem aqui não é muito boa, porque a claridade está contrária, tá bom? Mas nós vamos ali para o lugar que tem mais ali. As flores, eles vendem no atacado e varejo, tá? Tem orquídeas, olha essas orquídeas aí, que lindas. Gente, vão pondo aí os nomes aí nos comentários, me ajudando aí, porque eu não manjo muito dessas coisas não, tá? Um pouquinho só de algumas plantas. Olha que lindíssimas as orquídeas. Muita orquídea, as aleias, tudo aqui é demais. Ah, tem algumas plantas aqui que comprei, e agora eu vou começar a vender plantas, tá? Eu comprei uma lojinha, depois eu estava filmando a lojinha para vocês. Cadê o vovô, Caleb? Vem, Caleb. Bora, Caleb está aqui, na fita. Bora, vamos ali, vamos andar. Então, gente, olha aqui, que coisas lindas. Rosas lindas. Vamos lá. Rosa do deserto. Hoje está bem abastecido, tem ela rosa, vermelha. Embaixo aqui. Matizadas. Branca. Tem uma branca aqui, vamos ver. Branquinha. Mais ali. Só mais para vocês. Ventas. Olha aqui. Imagina como é que eu fico aqui. Ah, Caleb está querendo ali tomar banho na fonte dos peixes. Legal, gente, vamos andar. Estou? Estou. Posso estar para meus amigos. Olha que maravilha, gente. Toda vez que eu venho aqui, está diferente isso aqui, né? Tudo muito lindo. Tudo bem? Vamos lá na plantinha roxa, que eu tenho lá em casa. Olha a flor fedidinha. Olha ela aí. Chique, né? Ah, da outra vez que eu fui na casa da minha mãe, que eu postei essa planta aqui, ó. Eu não lembrava o nome dela. Avenca. Hoje minha cabeça está melhor. Então, avenca. Chifre de viado. Com mais suculenta aqui, lindíssimas. Mais flores. Muitas flores. Deixa eu ver ali. Tem uma suculenta bonita ali. Olha como elas estão lindas, as plantas. Olha que suculenta linda. Uau! Aí, gente. Lindas e maravilhosas suculentas. Deixa eu ir ali. Pimentas. Pimentas. Agora eu vou dar um pulinho ali nos bonsai. Não, tem mais suculenta aqui. Vamos primeiro na suculenta. Aqui a luz está melhor, né? Dali para cá todas são suculentas. Toda aqui. Aí são os donos das flores. Os filhos dos donos. São os japoneses. Ok. Mais rosa do deserto. Lindíssimas aqui, ó. Quanto está essa? 150 essa aqui, ó. Com desconto de 30%. Faça uma conta aí, ó. 150. Grossona. Basília. Vamos lá. Muita gente aqui hoje. Até alguns bonsai aqui, ó. Muito bonito. De buchinho. Olha essas amoras. Que gigante. Que linda. Essas danças amoras. Olha só. Mãe da amora. Bonsai. Muitos bonsai. Muito bonitos. Que nininho, ó. É. Isto. Os cactos aqui vocês já conhecem. Tem alguns diferentes, né? Muitos diferentes. Vamos ali. Aqui é a ponta dos peixes. O Caleb está chorando para tomar banho nisso aqui. Não pode ver água. O peixe é o quarto tamanho do Caleb, ó. O tamanho desses peixes. Muito bonitos. Grandes. Grandes. Muito bem. Vamos. Mais suculentas aqui. Bastante. Olha aqui. Suculenta lindíssima aqui. Oi. Cactus. Tudo bem, gente. Agora eu vou voltar ali no Caleb. Para estar despedindo de vocês. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais... Mais rápido. É. Aqui dia eu volto. E eu volto e faço uma filmagem mais... Muitinhos, vicos. Está sabendo. Cadê ela? Vamos lá. Olha que flor, linda. Uau. Coisa linda. Lindas lojas. Tudo muito bonito. Já vai ser gostoso. Baia. Troquei ali, eu vou lá. Mostrei para vocês. As fãs completas. Uma branca. Essas duas aqui. Mas isso é para vender, não é para mim. E para mim não vender meus bonsaios. Com esse buchinho aqui. Vou trabalhar ele. E já está vendo. Esse é livre e o Caleb. Para mostrar para vocês. Meu que está grandão. Vamos encerrar aqui com essa vista maravilhosa. Caleb. Ó, bebê. Dá um oi aqui para o pessoal. Vem cá, vovô. Vem. Que hora, vovô. Vem, bebê. Vem. Eita, meu Deus do céu. Dá uma olhada aqui para o pessoal, bebê. Vem. Sim. Aqui, ó. Fala oi para o pessoal. Fala. Fala oi. Tudo bem com vocês? Olha, gente. Muito obrigado a todos, tá? Obrigado por assistirem os vídeos. Obrigado por postarem comentários, pelo joinha. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo.